Galera, é o seguinte, pra que vocês entendam o título do vídeo que aconteceu, eu preciso que vocês assistam até o final, então assistam até o final desse vídeo, beleza? Bora pro vídeo então e vamo lá. E aí galera, beleza? Eu sou o seu Fake. Bom, manos, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô aqui pra jogar um Bad Wars pra vocês. Manos, vocês deram um apoio muito da hora com o meu vídeo lá, com, mano, esse papinho pra gente que a gente jogou lá, é... um Bad Warsinhos. E, mano, a gente jogou demais lá, mano, você tá louco? Se você ainda não viu o vídeo, velho, corre lá e dá uma olhada. E hoje eu tô aqui pra jogar um Bad Wars. E, mano, eu tô louco, eu não vou nem proteger minha cama, tá ligado? Porque hoje eu vou fazer o rush mais frenético aqui, velho. Mano, deve tá no título alguma parada assim de rush mais frenético, porque, mano, hoje eu tô louco, velho. Hoje eu não quero... eu não quero saber de proteger cama, velho. O Spop, ele fazia eu proteger a cama com medo de eu perder, velho. Só que, mano, tá ligado? Eu sou o cara que não perco, velho. Se é PvP, é comigo. Aqui só tem gringo ruim, ó. Tô no Hypixel, tô jogando o modo solo aqui. E no Hypixel, velho, só tem gringo ruim. Pode confiar em mim, não vou proteger minha cama. E, mano, eu vou humilhar esses caras aí, mano. Ó, eu preciso pegar aqui tudo, beleza? E agora eu vou voltar lá pra minha ilha. É, acho que só... mano, se for fazer, eu vou fazer no máximo uma proteção de lã, porque eu nem ligo muito pra minha cama, beleza? Ó, eu vou fazer daqui mesmo, ó. Vou começar daqui já, já, ó. Puxar um bagulho ali pro diamante, ó, que tá logo ali atrás. E, é, com esses diamantes que eu vou pegar, eu vou upar minha armadura, né, velho? Eu aprendi com o Manispopinho isso, porque o Manispopinho já ficou profissional nessa desgraça aqui, velho. Eu não sei... mano, eu dormi por quanto tempo que o Spop ficou profissional em Bad Wars, velho. Na minha época o Spop era bom em... em HG. Mas, galera, tipo assim, a gente tá mudando de conteúdo e é uma parada muito boa. Vocês tão dando um apoio absurdo. Eita, 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 tem um rapaz ali. Tem um homem aqui, eu tô com medo desse homem. Pera, eu vou fazer algo aqui que o Spop me mataria se eu fizesse em Cal. Ó, hum, comprei uma espadinha, comprei uma espadinha, beleza? Ó, deixa eu ver aqui se eu consigo comprar também uma armadura já. Porque a minha ideia é... Não, nossa, não dá, velho. Falta três. Que desgraça. Que desgraça. Opa, agora eu consigo. GG. Ah, cara, você... Ah, velho. O cara quer... Pera, eu vou ter que fazer isso daqui, galera. Só pro cara não destruir logo de primeira, né? Só pro cara não destruir logo de primeira. Porque senão eu vou ficar triste. Opa, beleza? Vem aqui então, vem aqui então, gringo. Vem aqui então, gringo. Vem aqui então, gringo. Gringo! Comigo não, gringo. Comigo não, você tá doido, rapaz? Comigo não tem essa, já tô com armadura, beleza? Já ouviu pegar aqui mais bloco? E já vou lá destruir a ilha dele, velho. Vocês vão ver. Ah, não, esse cara tá achando que é quem, rapaz? Esse cara tá pensando que é quem? Que é quem na fila do pão. Tá doidão, rapaz? Ó, vou vir pra ele aqui já. Ah, eu espero que ele não esteja aqui, velho. Porque eu tô com pouca vida e eu não sei se eu vou conseguir combar o gringo, né, velho? Mas a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Beleza, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ah, mas a espada dele é de madeira, não dá nem cóssego em mim. Valeu, gringo. Valeu, gringo. Valeu, gringo. Opa, opa, opa. Vem pra cá, vem pra cá. Falou. Falou, gringo. Falou, gringo. Gringo. Não, perto de... Vem pra cima de mim, não, gringo. Você pode... Eu fui destruído? Não. Que susto. Mano, não, na verdade não é que susto, né? Porque eu não tô nem ligando pra minha cama. Ele caiu? Ele saiu? Não, ele tá aqui ainda. Ele tá tentando ainda, velho. Vem, gringo. Vem, gringo. Vem, gringo. Vem, gringo. Vem, gringo. Oh, o que que faz? Não sei. Opa. Beleza. Ah, ele quer me matar assim, velho. Você quer me matar assim? Knockback, rapaz? Calma. Mano, eu sou... Eu sei controlar. Não, não acredito. Ah, mas ele caiu junto. Então, GG. Não faz mal, não faz mal. Perdi umas esmeraldas. Perdi esmeraldas. Mas eu não ligo. Por quê? Ó, o cara até me chamou de Nilba. Mano, eu destruí a cama dele em, tipo, menos de um minuto de jogo. E o cara me chamou de Nilba, velho. Ah, não. Esse cara tá trolando muito, velho. Vou pegar aqui. Nossa, tá cheio de esmeralda. Hum, velho. Ninguém veio pro meio. Velho, eu não vou ir mais na Caldas Pop, velho. Não é bom ficar protegendo a cama, velho. Seguem a... Mano, galera. O que vocês estão jogando Bad Wars aí? Seguem a minha dica, mano. Se vocês são bons em PVP, não precisa ficar protegendo a cama, ó. Só chega aqui, pega tudo aqui. Chega lá na ilha, ganha tudo. Mano, já era. Vocês viram ali. Destruí o gringo em um minuto. Nem isso. Que isso. O Diniz deve ter orgulho de mim, velho. O Diniz, ele odeia gringos. Vocês estão ligados, né, mano? Mano, o Diniz odeia os caras gringos. Por quê? Os gringos sempre ferram tudo os Minecraft dele. E o que eu fiz aqui, mano? Fiz a jogada, tá ligado? Eu matei o gringo em menos de um minuto. Meu Deus, eu sou muito rápido. Vou botar pra ele agora, comprar uma espadinha melhor. E talvez eu up minha armadura, não sei. Será que eu compro obsidian? Não, eu nem vou comprar obsidian. É que, tipo assim, com obsidian, pelo menos eu tô seguro que se eu morrer, eu volto, né, velho? Tipo, ali deu uma cagada absurda, né? Que eu fui na ilha do cara e quase morri. Mas eu acho que isso daí não vai precisar acontecer de novo, não. Deixa eu comprar aqui a espada. Então, beleza. Ainda tenho seis. Hum... Ah, vou comprar armadura de diamante, velho. Eu não resisto. Eu vou comprar armadura de diamante porque agora eu tô parecendo um sabonete. Eu sou um sabonete humano, beleza. Ó, deixa eu comprar aqui também... Cadê? O Spop me ensinou a comprar TNT. Boa, TNT é bom. TNT é GG. TNT é GG. Mano, eu fico escutando esses barulhos aí. Eu fico com medo que seja a minha cama, mas eu acho que não é, velho. Acho que é quando qualquer cama é destruída, ele dá esse barulho, né? Isso. Deixa eu ver. Falta dois... Quatro... Quatro inimigos. Quatro inimigos e tem o da amarela ali que tá vivo, mas já já eu vou ali e destruo ele. Ele tá sem cama, então nem vale tanta pena, na verdade, né? Ó, vou fazer o seguinte então. Bom, eu vou comprar... Deixa eu ver. Vou comprar alguma parada boa aqui, ó. Isso, boa. Vou comprar uma massa dourada, vou pro meio, vou pegar mais esmeralda e proteger minha cama. Desculpa, eu vou proteger minha cama, mas tipo assim, ó. Não é a intenção, entendeu? O objetivo principal aqui é matar os gringos. Eu já fiz ali a play, já matei um gringo ali e tal, não sei o que lá. Mano, eu acho melhor jogar dessa forma, tá ligado? Você ruxa, se você ganhar um pouco, você continua. Se não, você para. Pera, não fez nem sentido o que eu falei. Mas é porque tem um cara aqui escondido, ó. Aqui, ó. Sabia que você é um safado aqui escondido. Não é não? Não é não, gringo? Ih, o cara já me deu as esmeralda que ele pegou aqui. Valeu, muito obrigado. Não precisava. Obrigado pelo presente, né? O cara me deu um presente aqui, ó. Vamos esperar aqui os 4 segundos. E aí a gente volta com 8. Isso, a gente volta com 8. Pega bastante obsidian e protege a nossa caminha. E depois a gente pode sair ruxando tranquilamente, mesmo se a gente morrer. A única coisa que eu vou perder daí vai ser a espada, né? E a espada também eu nem ligo tanto, tá ligado? Mano, ah não, esse cara tá vindo pra mim aí. Não, não tá não, tá não. Ele tá vindo pro meio agora, véi. Ô, esse gringo tá muito lerdo, véi. Não, gringo. Eu já tô aqui faz... Opa, deu uma leve bugada ali. Já tô aqui faz tempo, meu amigo. Quando você tava... Ó. Quando você tava começando a jogar esse jogo, eu já tava aqui no meio. O cara demorou muito, véi. Ó, e ele tava sem cama. Já era. Cara, esse cara veio pra me... Nossa, obrigado, gringo. Os caras... Mano, os gringos devem me amar. Não é possível. Eles chegam, eles me dão os itens e eles morrem. Ah não, tem um cara aqui. Ah não, tem um cara aqui. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Nossa, véi. Agora já era. Agora eu vou ter que ruxar, mano. Ah, que pena. Nossa, nem queria, né? Nossa. Eu sou o maior... Ó, beleza. Então o que eu vou fazer? Já que é pra ruxar, mano, eu vou comprar esse arco top. Vou comprar alguns desse negócio aqui. Boa. Eu tenho duas TNT. O bagulho é que agora eu tenho que tomar muito cuidado, véi. Agora eu tenho que tomar cuidado pra não morrer. Então, eu vou pegar alguns diamantes e upar a minha armadura, né? É, tá bom então. Ó, vamos vir pra cá, beleza. Vou ganhar o jogo sem nada, véi. Sem cama agora, né? O bagulho vai ser esse. Vou ganhar sem cama. Tá? Eu vou vir aqui pra ilha desse amigo aqui. Porque tanto faz, né? Agora já que eu tô sem cama mesmo, não faz sentido. E aqui... Que? O cara deixou até uns diamantes pra mim? Ah, não. Esses caras... Tem uns mexicano aqui. Tem uns mexicano. Pera, mexicano. Mexicano, por favor, eu quero um pouquinho de cocita boa. Cadê? Então, é cuidado pros caras não virem aqui, né? Ó, vou reforçar a minha armadura. Vou reforçar a minha espada. Nossa, véi, eu tô muito forte. Eu tô muito forte, véi. Calma, deixa eu ver aqui o que mais dá pra pegar. Ahn... Esse trap não precisa. Miner for dick trap? Não. Maniac miner. Beleza, pode ser. E eu preciso pegar... Como é que é? Aqui, ó. Bom, vou começar a comprar essas paradas aqui. Porque vocês estão ligados que agora eu vou ter que sair destruindo tudo, né, véi? Ih, GG. Nossa, já tô com tudo opi pra caramba. GG. Nossa, olha essa picareta, mano. Olha esse machado. Tô incrível, moleque. Tá, vou comprar um pouco mais de flecha, será? Ou não? Não, acho que eu vou gastar ouro agora em maçã dourada. Porque não tem mais o que fazer tanto, né? Ahn... Beleza, deixa eu pegar aqui a maçã dourada. Maçãzinha, maçãzinha. Beleza. Tá bom já. Tá ótimo, na verdade. Não tá bom. Tá ótimo. Tá, vou vir pra cá então. E agora eu vou lá... Ih, só tem aí mais um. E tem o pink. Beleza, tá tranquilo. Dá pra ganhar muito fácil. Só tem a cama do... Do maluquinho que é o rosa. Não, o vermelho. O vermelho tá com a cama. E o... Pink? Ué, mas ele desconectou. Qual cama que falta? Vermelho. Eu vou lá pro vermelho, então. Bora pro vermelho. GG, não vai ter como. Já era, pode desistir, meu amigo. Deixa eu pegar aqui até umas esmeraldas só de zoeira. Só pra dar aquela brincada, né? O rosa voltou? Eu não sei. Hum... Cara, acho que se eu matar esse vermelho eu ganho na real. Eu acho que se eu matar esse vermelho eu ganho na real mesmo. Vamos vir pra cá. É, parece que sim. Deixa eu comprar aqui só um pouco mais de bloco. Só porque eu preciso ter a certeza que eu... Não vai faltar bloco no meio da minha jornada, né, véi? Beleza. Vou vir aqui, então, pro bagulho do vermelho. Não tem o que fazer, né? Vamos vir pra cá. Tranquilamente, tranquilo. Beleza? Eu espero que ele não tenha arco e flecha. Se ele tiver vai ser um problemão. Tá ligado? Se ele tiver arco e flecha, véi, já era. A minha chance é que ele não tenha arco e flecha. Porque se ele tiver, é GG pra ele. Ele me mata e acabou o jogo, né? Tô sem cama. Mano, eu quase morri. Eu quase morri. Eu quase morri. Eu quase morri agora. Eu quase morri. Meu Deus do céu. Eu tô pegando... Mano, eu tô muito... Eu tô... Meu Deus. Sai, gringo. Sai, gringo. Sai, gringo. Sai, gringo. Sai, gringo. Tá lá. Tá lá. É minha. É minha. É minha? Ganhei? Não. Que? Eu tô sozinho. Como assim? Alô? Hi, Pixel? Alô, Hi, Pixel? Tô sozinho? Pode me dar a vitória? Eu só queria rapidinho a vitória. Ah, acho que eu preciso só destruir a cama do Rosa. Será, véi? Mas eu praticamente já ganhei. Tudo bem. Porque o Rosa, ele não tá na partida. Seu Dead, sabe? Ele não tá na partida. Ganhei. Nem precisou. Galera, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de seguir nas redes sociais. Deixe seu like se você gostou. Beleza, chegamos na parte final aqui. Eu ia finalizar o vídeo, tudo bem. Só que aí, eu vi no meu gravador. Que só tinha dado 10 minutos de vídeo. E eu gosto de trazer mais ou menos uns 12 minutos por aí. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi fazer uma intro. Aquela intro básica. Falando, e aí galera? Não sei o que e tal. Tipo, no lobby mesmo. Pedindo pra não esquecer de deixar o like. Pedindo pra seguir nas redes sociais. Então, eu fui gravar. E, mano... Olha o que aconteceu, velho. Eu só vou colocar essa parte e o vídeo vai acabar. Porque ficou muito engraçado. E porque, tipo... Isso vai dar ideia pro título. Porque ficou... Mano, que bagulho idiota que eu fiz. Então, agora fica aí com a parte de eu levando um choque. E levando um susto. Então, bora pro vídeo. E aí, galera? Beleza? Sou o Fake. Bom, eu estou aqui pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu estou aqui pra trazer um vídeo de Bad Wars, mano. Sério. Esse vídeo vai estar... Ai, mano! Que que foi isso? Eu levei um choque, velho. Mano, eu levei um choque. Caraca, velho. Meu teclado está dando choque. Está dando choque! Mano. Legal que eu estou gravando. Ele está dando choque mesmo. Eu não sabia que dava choque. Eu acabei de sair do banho. Eu estou um pouco com uma olhada ainda, velho. Será que é isso? Agora parou. Eu tirei o pé do chão e parou. Nossa, velho. Que susto, mano. Ai, meu coração.